Mas eu quero deixar isso bem claro, fazendo esse treino pra vocês, pra vocês não falarem Ah, o mapa já vai vir, próxima atualização. E aí, calma, o mapa não vem na atualização porque está na beta, viu? Calma! Fala, batalhão! Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, vamos comentar as novidades do PUBG New State. E não só a novidade que ontem lançaram, primeiras imagens do mapa quinta. Aquele mapa que tinha o nome África, eu te mandei a quinta, parece na quinta-feira, né? Mas é a quinta mesmo que fala. Ele vai ter um bioma ali parecido com a África. Mas não vamos comentar somente do mapa em si e desse trailer. Tem mais uns detalhes que eu quero passar pra vocês do PUBG New State. Então fica até o final, já deixa aquele like e compartilhe pra os seus amigos, beleza? Desde o início do mês, na verdade, no mês passado a gente já tinha algumas imagens do mapa. Vocês podem ver aqui algumas imagens de como era a cidade, como está sendo ali a parte onde parece um resort. Algumas árvores indicando que realmente era um bioma da África, mas com estruturas modernas, né? De prédios e casas com um aspecto mais moderno. Esse mapa, cara, foi divulgado ontem à noite, as imagens, como Bounty Royale. Não é um Battle Royale. Pra quem não sabe, eu já vou comentar daqui a pouco. É uma mudança do Battle Royale. É como se fosse uma mudança, uma nova perspectiva de um Battle Royale, ok? Vou comentar mais ou menos como pode ser baseado em outros jogos que estão vindo assim também com essa pegada Bounty Royale, certo? Eles já falaram aqui que sairia primeiro no New State Labs. Vocês não estão vendo aqui porque estou tapando, né? Mas aqui em cima, ó, New State Labs. O que é o New State Labs, Zelda? É essa parada aqui, Top Secrets, que eles divulgaram que seria tipo um teste beta antes de chegar na versão final. Pessoas que vão testar, vão dar o feedback, eles vão melhorar e aí eles jogam na versão final. Semelhante como ter no PUBG Mobile, uma versão beta e uma versão do PUBG Mobile normal, em que você vai testando a beta lá, ele vai colhendo suas informações de jogo e vai trazendo pra versão final, certo? Então sairia primeiro no New State Labs. Eu não sei se vai chegar já nessa próxima atualização do New State, o mapa já pôu lá pra vocês, entendeu? Talvez só a galera do New State Labs vai poder experimentar. Como é que se inscreve nesse New State Labs? Eles ainda não divulgaram, mas pediram pra vocês seguirem nas redes sociais deles porque eles vão falar quando isso estiver liberado. Não sei se eles vão pegar pessoas do público em geral, não sei se eles vão pegar criadores de conteúdo, certo? Eu não tenho essa informação ao certo, se eles vão pegar a galera do iSquad, certo? Eu não tenho essas informações. Mas eu quero deixar isso bem claro, fazendo esse terreno pra vocês, pra vocês não falarem Ah, o mapa já vai vir, próxima atualização. E aí, calma, o mapa não vem na atualização porque está na beta, viu? Calma! Bora lá! Então vamos ver as imagens primeiro do mapa, depois a gente comenta mais sobre isso, que é um Bounty Royale e tudo mais. Vamos lá! Presta atenção na legenda lá em cima, depois a gente comenta. Bonitão o mapa, velho. Beleza, então esse aí é a quinta, certo? O novo mapa que vai chegar aí do pub de New State. Vamos passar algumas imagens pra gente ir lendo. Enquanto isso, eu falo também do Bounty Royale. Vocês viram aqui nas legendas que já falaram, seria um destaque, um dos primeiros destaques do New State Labs. Ou seja, pessoas que vão experimentar. Vai ter limite isso, Helder? Eu não sei. Eles falaram o quê? Apenas sigam nas redes sociais que a gente vai avisar vocês quando você vai poder escrever o New State Labs pra você ser um dos primeiros a testar o mapa. Beleza, vamos passando aqui. Vou deixar no multado a música. A música bem característica, assim, tipo, de tribos africanas ou de culturas africanas, certo? Eu também achei isso, pelo menos. Aqui você já pode ver a primeira imagem. Vou tirar aqui, ó, a legenda. Parece um resort, né? Um resort mesmo. Tem piscinas, ó. Tem geradores aqui nos cantos, certo? E tem uma perspectiva moderna. Apesar de que é uma moderna que hoje em dia ainda pode rolar. Várias palmeiras e árvores que também são características de uma savana africana. Lá atrás, no fundo, vocês podem ver aqui, ó, aquelas árvores de tronco mais grossas. Esqueci o nome dela agora. Você pode ver aqui em cima também. Certo? Um resort. Então, vai ter algum tipo de vegetação. A gente achava que seria... Algumas pessoas acharam que seria mais, tipo, por se falar de África. A galera pensa que é um lugar totalmente seco. Tipo, Miramar. Mas não é. É assim. Tem árvores, tem vegetação. Mas também tem locais secos. Você pode ver ali a montanha ali em cima, ó. Então, vai ser uma mistura. Na minha opinião, parece lembra um sanhoque. Só que não com aquele clima mais chuvoso, equatorial. Parece um clima seco. Entendeu? Savana mesmo. Então, vai ter vegetação. Pra quem achar que seria tudo puro com o Miramar. Não. Vai ter vegetação. Podem ver aqui a parte do... De fato, é um resort, né? É um resort cheio de palmeiras, piscina, água e tal. Aquela... Essa parte lembra muito Paradise Resort, né? Aquela parte sanhoque, né? E você pode ver já outras características de árvores da África, certo? Também com um pouco de vegetação. E também um pouco de... Um clima seco árido ali, né? Parece umas paradas assim, tipo... Dos tempos antigos, né? Tipo, um local turístico. Aqui também vocês podem ver, ó. Muitas coisas dessas assim a gente viu lá em Sanhoque também, né? Lembrando de Sanhoque. Você pode ver as casas agora com um aspecto futurístico. E agora vamos comentar sobre o Balte Royale. O que seria um Balte Royale, olha. O que seria aqui dentro da casa. Essa parte da casa que lembra até uma casa que tem lá em Livik. Lembra um pouco. Mas só porque tem dois andares dessa maneira aqui. Se fosse outra escada nessa parte aqui também. Seria exatamente igual a um prédio novo que tem no novo Livik, né? Em si, galera. Então o Balte Royale, cara. Não é tipo um Battle Royale que o último lá ganha. Vamos supor que todo mundo cai no mapa. E todo mundo tem um preço. Cada time tem um preço pra ser perseguido. Ser caçado, certo? Quando você mata uma equipe ou um cara inimigo, você ganha uma recompensa. Você ganha um valor, certo? Você fica mais caro. Você ficando mais caro, as outras pessoas na competição ali no mapa, não sei se vai ter algum tipo de radar, vão saber que você está custando mais caro, que você está valioso. E aí vão atrás de você. E aí fica nessa competição, certo? Pra ver quem chega no final de um tempo específico, sei lá, 15 minutos de partida, vamos supor. Quem fica nesse período aí sobrevivendo e valendo mais. Pra valer mais tem que fazer o quê? Matar. Ou seja, não adianta você ficar escondido só, entendeu? Você tem que matar também, pra você poder ficar valioso. E a galera vai te caçar. Eu não sei se a gente vai morrer e vai voltar. Eu acho que vai morrer e vai voltar. Vai morrer e vai voltar. Pra ficar tentando caçar, caçar, caçar e ficar muito valioso até o final. Tem alguns modos no Azon, se não me engano, já assim, tipo aquele saque. Mais ou menos isso. Não sei se vai ser exatamente aqueles novos modos do Skate.arkov, que vai ter coisas valiosas pra pegar isso aí fora. Eu acredito que não seja. Eu acredito que seja um tempo específico, você sobrevivendo ali e tendo que ser valioso. E todo mundo se matando, competindo entre si no mesmo mapa. Isso é um Bout Royale. É uma corrida de recompensas, entendeu? Bout de recompensas. É mais ou menos assim. Não sei se vai ser desse jeito no New Stage. Mas em outros jogos que estão colocando o Bout Royale, é dessa maneira. E tá sendo bem falada essa parada aí. Não vai demorar muito pra gente poder ver algo parecido também no PUBG Mobile. Eu vi agora no último vazamento do Warzone Mobile, eles colocaram um mod chamado Blitz Royale. Blitz. Que vai ser tipo isso. Entendeu? Uma recompensa, um caçando o outro. Eu acho legal. Dá muito mais treta. Dá muito mais tensão, porque se sabe que você tá sendo caçado. E você também tá caçando ao mesmo tempo. E você tem que se provar que você consegue sobreviver quando você está muito valioso. Até o tempo acabar e você ser o jogador mais valioso da rodada, da partida. Entendeu? Isso é um Bout Royale. Se eu tiver errado, pode me corrigir aí, certo galera? É mais ou menos isso que eu sei. Ok? E não tem problema nenhum vocês me corrigirem aí. Esse vai ser o Bout Royale. Eu tenho que fazer isso aqui, porque muita gente não entendeu. Às vezes pensa que é só mais um mapa. E um Battle Royale, tipo, não vai mudar nada no jogo. Vai ser só um novo mapa do Battle Royale. Não. Dando essa perspectiva de Battle Royale, muda tudo, cara. Já é outra parada. Você já consegue se divertir de uma forma diferente. Pra quem já tava enjoado de, ah, Battle Royale é a mesma coisa. Vai fechando ali. E você vai ser no último e sobreviver. E acabou só no mapa novo. Entendeu? Quando você tá enjoado disso, é bom ter outras formas ali. Outras pequenas mudanças dentro do Battle Royale. Pra ficar mais divertido, né? Eu mesmo sou muito a favor disso. Sou muito a favor disso. De ter novidades. Até porque essa parada de Battle Royale já tá vindo lá desde 2017, mais ou menos, né? 2016. Não sei ao certo dos PCs. E aí você já começa a ficar cansado. Só mais um mapa e iria enjoar rápido. Agora, dessa maneira aqui com o Battle Royale. E até se for poucos players, cara. Tá ligado? Com o bot. O cara morrendo e voltando. E você tendo um sendo caçado. Você provavelmente vai ter mais ação por minuto. Vai ter mais ação por minuto e você vai ser mais caçado. Agora vamos falar de outras coisas, certo? Aqui, ó. Vazamentos. Esse aqui é um Pro, por exemplo, vazou uma parada. Não sei se é real. Em que eles listam umas armas, certas armas do jogo. E os capacetes, cara. Só que apareceu aqui capacete nível 4. E não temos capacete nível 4 no PUBG. Será que eles vão colocar alguma coisa? Alguma diferenciação nesse New State? Seria interessante. Talvez uma forma de craftar. Ou porque as armas vão ficar mais fortes. Eu não sei. Mas eles botam aqui cada arma. O dano que cada arma dá. Sem capacete. Cada arma dá com capacete. 2, 3 e 4. Não sei se isso aqui é verídico, certo? Parece a ordem de capacete. Não sei se vai chegar no New State de fato. Mas é um leak que tá aí pra vocês. E vocês podem ficar já preparados pro futuro se algo acontecer. Todo mundo já sabe. Quem não sabe. Vai acontecer aqui, né? Os vazamentos já, ó. Das skins do Assassin's Creed. Cara, ó lá. A mochila. Vai ter também a logo. Vai ter também as skins. E também o paraquedas. Fora um emote aqui, né? Do Assassin's Creed. Que vai chegar no New State. Quando chegar, como vocês vão estar fazendo pra vocês? Ou sorteio de caixas pra vocês poderem abrir. Ou também fazendo um open case dessa skin que eu quero pegar. Quero pegar a skin do Assassin's Creed. E finalmente, né? Um evento. Uma parceria com uma parada que fique legal com o New State. Eu acho que fica legal, sim. Essa parada aqui do Assassin's. Até porque também tá acontecendo lá no PUBG de PC. E uma informação importante até que o Roma me passou. Ele joga mais PUBG de PC. É que o mapa novo lá que chegou no PUBG de PC. Tem uma ligação com o New State. Os caçadores de máscara dourada. Tem um local no mapa novo do PUBG de PC. Que é o QG deles. É o local que eles ficavam, parece. Entendeu? E aí causa essa ligação com o New State e o PUBG de PC. Muito legal que eles façam mais vezes isso, né? Mas que tragam ainda o suporte que a gente tá precisando pra o Mobile. No New State Mobile, entendeu? O suporte que a gente tem no PUBG de PC. Trazia também pro suporte do New State Mobile. Pra ter mais informações. Mais novidades. Mais atualizações interessantes. E aí sim, iam surgir mais criadores também do New State e de PUBG Mobile. E enfim, PUBG em si, né? É isso, galera. Tenho que passar pra vocês. Essa é a sua novidade do mapa. A quinta. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas suas sociais. Arroba Let's Go do Instagram. Teve um sorteio agora do PUBG Mobile. Um carraço, mano. Fazer pra vocês. Me sigam lá porque quando fizer outro sorteio, você já tá lá seguindo. Já tá atento ao que vai acontecer, beleza? Um beijo. Um queijo. Fique com Deus. Comenta aí o que você achou. E falou! Tupu! 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 Tupu!